Gente, então, é, eu, o que que eu queria dizer? Tem um negócio que eu queria falar hoje pra vocês, que eu vi um negócio que me deixou meio chocado, assim Passei um pouco a semana, a última semana, pensando sobre isso E aí eu queria dividir com vocês, que é, eu não sei se vocês viram o negócio do lançamento daquele óculos da Apple Vision Pro, eu vou botar aí embaixo o link que vocês quiserem ver depois, enfim, ou ver e depois volta pra cá Ou se conseguir voltar, se você não for sugado para alguma bolha estranha Mas enfim, vou botar aí embaixo o link E assisti um dia de manhã, assim, antes de começar a trabalhar E aquilo me deixou de um jeito muito aturdido E eu queria dividir com vocês algumas coisas que eu pensei, que eu acho que são fundamentais pra nossa vida, pro tempo de hoje E que tem tudo a ver com muitas coisas que a gente fala aqui nesse canal Sobre por que que é tão, 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 tão fundamental a gente continuar em contato com os outros A gente não se isolar A gente tentar não se isolar, pelo menos não completamente Porque que isso é uma condição real, objetiva pra nossa existência O contato com o outro Bom, vamos lá Eu vou botar o índice aqui, eu acho Tudo que eu disser nesse vídeo, que eu citar Eu cito um monte de coisa, quem já acompanha esse canal há mais tempo, sabe Eu cito um monte de coisa, outros vídeos, textos e tal E às vezes fica confuso, mas então, tudo tá na descrição Eu não ponho o cardzinho, aquele negocinho de pipoca que eu não gosto Eu boto tudo aí embaixo Então, se você terminar o vídeo e quiser olhar as coisas que eu tiver dito, que não tiverem ficado claras Vai lá olhar E se eu tiver dito ainda assim, alguma coisa que eu esqueci de colocar aí embaixo Você me pergunta que eu te respondo e a gente segue o baile, segue a conversa, tá? Então tá Pra eu te explicar porque que esse negócio, esse óculos da Apple Porque essencialmente é um negócio de você ficar fechado num tubo assim De uma espécie de realidade construída pra você Ter as coisas de realidade aumentada Mas enfim, eu não vou nem entrar no que é isso exatamente, tecnicamente Mas a ideia essencial é que você não tá mais vendo uma tela Você tá dentro da tela e ouvindo e tal Então é como se você tivesse fechado naquele ambiente Num campo meio tridimensional da sua experiência audiovisual Bom, isso é muito maravilhoso, muito incrível Porque você pode ter uma coisa do tamanho de uma tela de cinema Só pra você, com um som de sei lá o que Que você pode escolher ver o que você quiser ver Na hora que você quiser ver as suas coisas Você pode fazer reuniões com aquilo E você tem uma inteligência artificial que vai produzir uma imagem sua para os outros Pra que não te vejam com aquele óculos E é muito legal porque quando tem alguém na sala É fundamental pra Apple não desconsiderar o outro Então aquele negócio fica translúcido E a pessoa consegue ver você com aquele óculos Enfim, e tudo isso pela bagatela Vai ser lançado em começo do ano que vem Pela bagatela de 3.500 dólares lá Isso é uma questão também fundamental Porque eu vou dizer no final desse vídeo Do porquê que a nossa condição humana tá um pouco em risco Por conta desse tipo de coisa Condição humana, não quero dizer a nossa vida no sentido objetivo dela Eu quero dizer a condição humana Que quer dizer isso, né Bom, e aí eu assisti isso E aí fiquei genuinamente tomado de angústia Nos últimos tempos Eu tenho muito feito um esforço Pra explicar pras pessoas porque é fundamental que elas tenham contato Eu atendo essencialmente online O que é muito legal Por um lado eu faço isso aqui também online Tô falando com uma lente Não tô falando com uma pessoa Tô falando com vocês Mas através de um dispositivo Que entra numa rede Tem uns algoritmos que distribuem esse troço Bom, e eu trabalho online também, muito Eu atendo aqui no consultório Mas a grande maioria do meu trabalho é online E eu tenho feito esse esforço De retornar pro corpo presente Vamos dizer assim Carne, osso, pele e tal E por isso também que eu lancei esse lance Que são os encontros Que chamam Encontro na Selva Que são encontros presenciais Pra discutir o que a gente discute aqui na autoescrita Que é um processo de pesquisa de si mesmo A partir da neurociência afetiva Da neuropsicanálise E da narrativa Que a gente faz aqui no canal No modelo online Mas a cada hora a gente vai ter esses encontros mensais Que se chamam Na Selva Que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro Se você quiser ver embaixo A autoescrita e os encontros Tá aí embaixo também Mas eu tenho defendido a necessidade disso Porque me preocupa muito O quanto eu percebo Que as pessoas estão mais incapazes De revisar as próprias hipóteses Sobre si mesmos E sobre a realidade E aí, o que quer dizer Revisar as próprias hipóteses? Eu vou explicar Eu trabalho com uma ideia aqui A neuropsicanálise Na verdade que é a coisa com a qual eu trabalho Ela trabalha com uma ideia Que tem a ver com uma perspectiva teórica Que se chama Inferência Ativa E essa perspectiva teórica Tudo está aí embaixo Se você quiser olhar Um monte de vídeo que eu já falei sobre isso Ela propõe Ela conceitua a nossa experiência da realidade Como uma sequência de previsões De inferências e previsões sobre a realidade Não uma apreensão passiva da realidade Então a gente está o tempo todo Trabalhando com hipóteses sobre a realidade Que a gente tende a querer confirmar essas hipóteses A gente olha para a realidade Como uma série de previsões Que tem a ver com as nossas condições de existência Então eu tento confirmar As minhas condições de existência na realidade Isso num sentido muito profundo Ou mais superficial Vou dar exemplos Então eu preciso estar num ambiente Com uma temperatura X Eu não posso viver num lugar A 70 graus Então quando eu estou num lugar muito quente Eu sinto calor E aí eu tento resolver isso de algum jeito Saio desse lugar Ligo o ar-condicionado Faço alguma coisa Mergulho na água Alguma coisa eu faço assim Para tentar voltar Para essa zona Que é uma zona Que confirma minha própria existência Que a gente chama aqui Não só eu Mas de zona homeostática Uma zona de equilíbrio Que é a zona de confirmação da sua existência Quando você começa a desviar disso Você está indo para um erro de previsão A previsão é essa zona E a gente tem várias zonas Acontecendo na gente o tempo todo São várias homeostases Que a gente tem que sustentar A da temperatura talvez era mais fácil de entender Mas uma também muito fácil de entender A troca de oxigênio Com gás carbônico também A gente tem que continuar fazendo isso Senão a gente não vive Se isso corre bem A gente nem percebe A gente respira Isso é regulado de maneira autônoma Vai rolando E vai tudo bem Mas então a gente busca Estar em lugares que tenham oxigênio Para confirmar essa inferência De que a gente está em lugares Que tenham oxigênio Que sustentam a nossa zona homeostática Então o Freeston Que é o cara que criou A inferência ativa Essa noção Esse campo teórico Ele diz que nós somos Organismos que se auto-evidenciam Que buscam evidências Da sua própria existência O tempo inteiro Então eu busco evidências De que eu estou De que eu mesmo existo E se isso desvia As evidências que eu colho Da realidade Desvia da minha previsão Eu então tento Adequar A minha previsão A realidade Ou a realidade A minha previsão E aí Tem uma coisa que é fundamental Agora Para o que a gente vai falar Está falando hoje Que é Eu tenho essencialmente Duas maneiras de fazer isso É um resumo Isso que eu vou dizer Bem sintético Mas E essas duas maneiras Se retroalimentam constantemente Mas uma dessas maneiras É revisar minhas hipóteses Sobre a realidade Então Eu tenho hipóteses De como a realidade se comporta E aí Eu Vou para a realidade Esperando que a realidade Se comporte assim Quando não se comporta Eu reviso essas hipóteses Essa revisão Ela tem um limite Eu posso revisar Por exemplo Eu acho Que para que eu fique bem Para que eu esteja bem Eu tenho que comer Sorvete de menta Com pedacinhos de chocolate Para que eu seja feliz Chego lá Não tenho sorvete de menta Não tenho dinheiro para comprar E tal Eu reviso isso Dá para revisar Essa hipótese Que vai confirmar A minha noção de existência Que tem a ver com Eu preciso daquele sorvete de chocolate De menta com chocolate Mas eu não posso revisar A hipótese De eu preciso me alimentar Não dá ainda Para revisar isso Você precisa de caloria entrando Para conseguir fazer O que você tem que fazer Então você não consegue Revisar essa hipótese Você consegue Para que eu seja feliz Eu tenho que respirar O ar puro das montanhas Da Suíça Sei lá Não rola Não tenho dinheiro Suíça é caríssimo E tal Vou revisar essa hipótese Vou ter que ser feliz De outro jeito Mas eu não consigo revisar A hipótese de que eu tenho Que respirar Preciso de ar Então eu não consigo Estar dentro de um incêndio Respirando Fumaça Eu vou me intoxicar E vou morrer Ou eu não consigo Estar dentro d'água Então eu preciso Buscar evidências De que eu mesmo existo E essas evidências Têm a ver com estar Num lugar onde tem oxigênio E não dentro d'água Para um tubarão É um outro esquema Ele precisa estar dentro d'água Se ele está fora d'água Ele está encontrando evidências Que contradizem A própria existência dele Que tem zonas homeostáticas Muito diferentes das nossas Certo Por exemplo Também Um bom exemplo Para a gente aqui É assim Eu tenho a ideia De que eu Preciso Daquela pessoa Para ser feliz Eu preciso Namorar aquela pessoa X Aquela figura Mas ela não quer me namorar Por alguma razão estranha Ela não quer me namorar Sei lá Não entendo Mas ela não quer me namorar E aí então Eu vou morrer por isso? Não Você vai revisar essa hipótese Você vai tentar namorar outra pessoa Enfim Você não vai namorar Você vai fazer outra coisa Sei lá o que você vai fazer Você pode revisar essa hipótese Mas você não pode Na minha opinião Isso é discutível Mas isso tem a ver com esse vídeo Revisar a hipótese fundamental De que você precisa De vínculo Você precisa de encontros na vida Não amorosos no sentido romântico Mas de encontros Contato com o outro Você precisa Sem isso Você começa a ter uma descarga constante No seu sistema De capa opióide É uma dor Que intensamente causa o pânico E cronicamente causa depressão Você fica mal Então você precisa de algum tipo de vínculo Você não pode revisar essa hipótese Eu vou ser totalmente independente Do vínculo Do contato com o outro E tal Não dá Aí você pode me dizer Dá sim Eu não encontro ninguém Eu vivo sozinho E tal Sim, mas você está aqui me ouvindo E respondendo Olha só que loucura Respondendo pelo menos na sua cabeça Isso já é um contato Então a gente tem algumas coisas Que a gente consegue revisar Resumindo E outras coisas Que a gente não consegue revisar Nas nossas camadas mais superficiais Vamos dizer assim A gente revisa um monte de coisa Com facilidade Ah, hoje a gente vai almoçar o que? Ah, macarrão Bolonhesa Não tem Não, é pesto Tá, beleza Ok, mas não tem almoço Mais difícil de revisar E aí Com isso Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando Na vida A gente Vai tendendo a cada vez mais Revisar menos A gente vai caminhando Para revisões Para menos revisões A gente vai se acostumando Que a realidade se comporta Da maneira que a gente se comporta A gente vai Fazendo uma coisa nela Que tem a ver com a segunda maneira De adequar a realidade Da nossa previsão Que é Atuando na realidade Para aproximá-la Da nossa previsão Então Na medida que a gente faz isso A realidade fica de fato Mais próxima da nossa previsão Essa é a segunda maneira Então a primeira maneira Revisar A segunda maneira Atuar Por isso inferência Ativa Ativamente Atuar na realidade Para que ela se adeque A nossa previsão E o humano O ser humano É o bicho que mais faz isso A gente adequa muito A realidade Para ela se A gente transforma muito A realidade Para ela se adequar A nossa previsão Muito Cultura História Trabalho Tecnologia Tudo Cidade Tudo que a gente faz É em última análise Uma tentativa de adequar A realidade Às nossas necessidades Então a gente precisa De proteção Acolhimento Uma série de coisas A gente vai construir A gente vai construir uma cidade Ao longo de um período histórico Longo E aí a gente então Faz uma atuação intensa De adequação Dessa realidade Quanto mais a gente faz Paradoxalmente Ou não Mas enfim Quanto mais a gente atua Nessa adequação Menos a gente é capaz De revisar As nossas hipóteses E o que era Antisuperficial Vai virando profundo Isso é Basicamente O endurecimento Do nosso sistema Que tem a ver com Um percurso Na nossa vida Que a gente vai ficando Cada vez menos flexível E a flexibilidade É fundamental O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Por exemplo Se eu me acostumei A dormir todas as noites Com ar-condicionado Em 23 graus Sem nenhum ruído E tal E tal E tal Então eu adequei A realidade A essa zona específica Que assim Não tem nenhuma alteração Para mim Por exemplo A minha capacidade De flexibilidade Em relação a como é Que eu durmo Vai diminuindo Eu tenho por exemplo Um filho pequeno Que tem A gente criou lá Ele dormia muito mal No começo Ele tem um ano e quatro meses agora A gente criou lá Um sistema Para ver se ele conseguia dormir Máquina de white noise Não sei o que E tarará Uma temperatura constante E tal E isso No dado momento A gente percebeu Putz Mas aí ele tem que ter isso Para dormir Ele está menos flexível Então não é só mais Que ele precisa dormir E todo mundo precisa dormir Isso não é revisar Mas ele precisa dormir Desse jeito Então Chega uma hora Que eu não consigo mais Revisar o pesto Ou bolonhesa Eu tenho que ter o molho pesto Senão eu não consigo comer Então essa é A inflexibilidade Que várias vezes Está acontecendo Na nossa vida E o que era revisável Deixa de ser revisável Então a gente tem Menos condição De lidar com a realidade A gente precisa que a realidade Se comporte de uma maneira Bem específica Como eu estou dizendo Para vocês Ao longo da nossa história A gente vai produzindo Uma adequação muito intensa Da realidade Às nossas necessidades Isso é história humana A gente partilha conceitos A gente tem uma potência enorme Em função disso Da nossa partilha de conceitos E da construção da cultura Que em última análise É uma macro ferramenta De adequação da realidade Às nossas necessidades E aí a gente Cada vez mais Não consegue lidar Com a chuva Com o calor Com o frio Porque a gente tem Vários sistemas De adequação da realidade E a gente fica cada vez Mais dependente deles Outro dia Eu estava agora Sinal de semana Num lugar E acabou a luz E a gente E como é que faz a internet Eu não conseguia mais trabalhar E tal Virou um enorme problema Primeiro acabou a internet Só Depois acabou a luz em si E aí Isso é um problema enorme Na década de 80 Quando eu era criança Quando acabava a luz de tarde Acabava bastante Onde eu morava Era uma diversão Simples assim A gente falava Ih, agora O que a gente vai fazer E tal Não era nenhum problema A gente só Adequava a gente mesmo Aquela mudança da realidade Bom No nosso processo histórico Humano A gente vai Cada vez mais Modificando Transformando a realidade Para ela se adequar Às nossas necessidades Então lembra Revisão de hipóteses Do nosso modelo De como o mundo Deve ser Para nos satisfazer Ou Atuação no mundo Então a gente vai Cada vez mais Atuando no mundo Para adequar A nossa necessidade E cada vez menos Sendo capaz De revisar As hipóteses Que seriam Superficiais Irrevisáveis E aí a gente Então precisa Comer desse jeito Naquela hora Ver o que a gente vê Assistir o que a gente assiste Falar o que a gente fala Ter aqueles assuntos Ou aqueles outros assuntos Na hora que a gente tem que ter A gente não pode mais esperar A gente não pode mais Ter tempos vazios E uma série de coisas Vão acontecendo A partir daí E Caminhando assim Um pouco adiante A gente cada vez mais Em função disso Tem mais dificuldade De lidar com o outro O outro vira um problema Porque o outro Tem um outro modelo Na cabeça dele De como a realidade Tem que se comportar Porque esse modelo Que ele tem Tem a ver com as necessidades dele Não com as suas Então o contato com o outro É sempre uma fricção Um problema Nesse sentido de E agora Como é que eu faço? E a gente depende do outro Para satisfazer O que a gente precisa Das nossas necessidades emocionais As que a gente estuda Aqui na autoescrita Nesse canal E tal As sete necessidades emocionais Os sete afetos básicos Emocionais Que estão aí embaixo Se você quiser ver O que são essas coisas Eles são necessidades Que dependem do outro De outros sujeitos Para se satisfazer Por isso que elas são Tão complexas E por isso que elas causam Tanto sofrimento Para a gente Porque a gente está Lidando com outros modelos Outros entes Dotados de subjetividade Ou de mentes Enfim E aí Bom Então Cada vez mais Já que a gente vai adequando A realidade As nossas necessidades A gente tem menos condição De revisar E menos condição De lidar com o outro Então a gente Vai se fechando Em bolhas Nos nossos clusters A gente vê aquele conteúdo A gente escuta Aquele podcast A gente vê aquele canal Quando ele fala Alguma coisinha Que eu não concordo Eu rompo com ele Eu cancelo Eu bloqueio Eu gosto Dou um gosto Eu faço uma coisa assim Porque a gente está Cada vez mais Precisando que o mundo Esteja exatamente Do que a gente Precisa que ele esteja E menos capaz De revisar As nossas Os nossos modelos As nossas expectativas Da realidade As nossas inferências Sobre a realidade As nossas previsões Sobre a realidade Então o que eram Só zonas homeostáticas Básicas Vão virando Zilhares de zonas Que são aquelas Do jeitinho Que a realidade Tem que se comportar Para você E esse óculos Da Apple Voltando para o começo Da história É uma espécie De quintessência Desse problema É assim Você pode se fechar E se isolar Literalmente Se isolar Do mundo Vou revisar Minha hipótese Rapidinho Deixar o Como é que chama Ferro Velho Passar Tem a musiquinha Que entra É tinha uma musiquinha Que não entrou Mas enfim Em geral ele tem uma musiquinha No final Bom Mas aí Então com isso O que a gente está Cada vez mais E as redes Intensificam Esse jeito Muito intenso Porque você tem Uma impressão Que rebate No nosso narcisismo De um jeito Muito eficaz De que aquele mundo Ali foi feito Para você Então é o seu feed É a sua coisa Que o algoritmo Te entrega O que ele julga Que você quer ver Teoricamente Então Na medida Em que isso Vai acontecendo A gente vai se tornando Cada vez mais Incapaz De esperar E de revisar O que a gente vai ver E de descobrir Coisas novas Isso é parte fundamental Da história A gente já não descobre Mais coisas novas Cada vez menos Porque a gente recebe O que o sistema Vamos dizer assim Do que você já conhece Do que você já conhece E com isso Uma outra coisa Que vai acontecer É que cada vez mais A gente está Menos incapaz De lidar com o outro E aí o campo de vínculo Que é esse campo De contato Da satisfação Da nossa necessidade De ser amado Em contato Com o outro E que envolve O que a gente quer Ouvir Exatamente Na hora que a gente quer No volume Que a gente quer Do jeito que a gente quer E aí A gente vai cada vez mais Tendo preguiça do outro Preguiça do outro Uma preguiça infinita Do outro Do que ele fala Meu Deus Aqueles assuntos Eu não quero mais E vai se fechando Se fechando mais Cada vez mais E o problema é que Em última análise A gente precisa do outro Para satisfazer o vínculo E na medida que a gente se fecha Porque a gente está Menos incapaz De revisar nossas hipóteses A gente se fecha Em relação ao outro A gente se sente pior Mais capa ao pior De sendo liberado Mais impressão de solidão E mais você tem que tentar Achar coisas Para tentar ocupar Essa solidão E esse tédio também Que vem junto E menos capaz você é De lidar com o outro De revisar as hipóteses E mais dor você sente Então rapidamente A preguiça do outro Talvez se transforme Em preguiça de si mesmo Porque você já não é mais Você já não se sente bem mais A sua vida é um tédio É um saco É uma grande repetição É uma coisa encerrada Nos próprios conteúdos Dela mesma Então ela é sem sentido E ela é carente de diferença Dentro dela mesma Entende? Ela é a mesma coisa Então a preguiça do outro Vira a preguiça de si Porque a gente precisa Do outro Para poder revisar As nossas coisas E descobrir coisas novas E satisfazer O nosso campo de vínculo E quanto mais A gente se fecha Em modelos Que se auto-evidenciam Que se confirmam E que se adequam A nossa hipótese Menos capaz A gente vai ser De lidar com o outro E isso gera adoecimento Concretamente Gera adoecimento E o interessante Do óculos da Apple É porque ele tem lá Você vê seus filhos Fotografa Você revê as fotos É maravilhoso Ao invés de estar nos lugares Você está vendo as coisas Que é o celular Mas nesse sentido É um fechamento do celular Uma volta a mais O celular já traz Na ideia de fechamento Em si mesmo Mas E que é uma coisa Que a gente tem que pensar E falar E mais ainda assim Além desse problema sério Que me deixa muito angustiado Que é assim As pessoas não vão mais conseguir Ser capazes de revisar nada E a gente vai simplesmente Se fechar cada vez mais E adoecer cada vez mais Porque a gente precisa do outro Porque a gente precisa do outro Para liberar Não capa opióide Mas o muopióide Que é o troço Que te faz Que é a endorfina Que te faz sentir bem Sentir amado Acolhido Olhado E todas essas máquinas Elas prometem O vínculo Ah, você pode ver O que você quiser Aquele filme Aquela coisa São supostamente Conexões suas com o mundo Mas não com o outro concreto Mas com aquele mundo Que você quer ver E aí O outro porém Mais perverso Dessa história Na minha opinião É que o troço Custa 3.500 dólares Então Para que você consiga Se fechar completamente Em relação ao outro Você tem que se escravizar E trabalhar mais Do que você precisaria Trabalhar para comer Dormir e tal Pagar o aluguel Você tem que trabalhar Mais aquilo Aquela grana Para conseguir Se isolar do outro E a nossa vida Em certo sentido Vira isso Ou a gente está desesperado Em busca de dinheiro Porque a gente não tem O mínimo básico Ou a gente está Em busca de dinheiro Para conseguir ter as coisas Que a gente julga Que precisa ter Que são exatamente A confirmação da nossa hipótese Para a gente Porque a gente não tem Que lidar com o outro Então a gente pede tudo Do jeito que a gente quer A gente tem Coisas feitas para a gente Moldadas para a gente Cada vez mais E cada vez menos A gente tem condição De lidar com o outro E a gente precisa Conseguir lidar com o outro Porque a gente Concretamente É Não sei se dá para entender Mas a gente É uma maquinona Um corpo Que depende do outro Depende do contato com o outro Para a liberação Do sentido da própria existência Tanto no sentido bioquímico Quanto simbólico A gente se evidencia No contato com o outro E a gente revisa Quem a gente é E quem o outro é Nesse contato o tempo inteiro E a gente aprende Quem a gente pode ser E a gente tem descoberta Sobre a nossa própria existência Nesse processo Além de não se sentir só Se sentir menos sozinho Então essas máquinas De conexão As tecnologias De conexão São tecnologias De solidão Em última análise Porque elas inviabilizam O contato com o outro E é só no contato com o outro Que a gente consegue Diminuir a sensação Tanto simbólica Quanto bioquímica De solidão Espero que tenha dado para entender Olhem lá o negócio da Apple Se eu falei alguma coisa Que não fez sentido Escreve aí embaixo Eu desenvolvo mais Vai olhar a autoescrita Que é esse processo de pesquisa Que a gente faz aqui Online A gente tem também agora Os encontros na selva Que são presenciais Uma vez por mês A partir de julho As vagas são muito Tem pouquíssimas vagas Mas se você quiser olhar Olha aí Mas se não A autoescrita continua acontecendo Normalmente Do jeito que ela acontece Com as lives Todos os sábados E tal Para todo mundo estar participando Sem precisar vir até o Rio de Janeiro Fazer os encontros presenciais Mas São coisas que não são excludentes Eu acho que a gente precisa Se encontrar presencialmente também Tentar pelo menos Por mais difícil que isso seja Por mais difícil que isso seja Sabe Tchau gente Até já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto